Comecinho do Murilópolis Vamos fazer essa subida aqui até a Via Express Você vai ter a oportunidade de conhecer essa rotazinha aqui com a gente Aqui é o Murilópolis Hoje bem agradável aqui, mas isso aqui já foi terrível Isso aqui eu conheci no barro Hoje tá uma maravilha Arborizado Tem aí o canteiro central pra galera fazer caminhada E olha que tudo que a galera do quebra-quebra já tá chegando por aqui Daqui uns dias A prefeitura tá fazendo algum serviço aqui Eu vou fazer o retorno aqui Que eu quero mostrar pra vocês aqui Muita gente tem dúvida onde é o SES Senato Então se você tá vindo aqui pra o SES Senato fazer algum curso É... Precisando de algum serviço do SES Senato Vem por aqui ó Faz o retorno E entra aqui na próxima direita Eu vou por aqui porque agora tá asfaltado Quase em frente aqui ó Tem a placa aqui ó SES Senato Então o SES Senato Pra quem trabalha na área de transporte Motorista né Pessoal da área de transporte É aqui ó A esquerda Aqui é o SES Senato Beleza? Esse prédio todinho aqui É o SES Senato Essa via aqui até pouco tempo Deixa eu parar aqui pra vocês verem aqui O SES Senato aqui ó Ó Beleza? SES Senato É aqui É aqui o prédio do SES Senato Deixa eu Me reposicionar aqui Pronto Aqui a gente vai sair lá na Na rua do Espetinho da Maria Essa via é nova Ó Ó a descida É bom pra quem tá aprendendo a fazer Membreagem Vem pra cá Olha a subida Beleza galera Você tanto pode entrar por ali Pra o SES Senato Como você pode entrar Também É Pelo Pela avenida aqui Do Churrasquinho da Maria Depois de você vindo Vindo de lá Da gruta Depois da Fundação Bradesco Você vira a direita A Fundação Bradesco é aqui pra esquerda Aqui ó Beleza? Logo aqui na esquina aqui É a Fundação Bradesco Aqui pra cima a gente vai pro Zé Tenório Por aqui Mostrei essa rotazinha pra vocês aí Porque é uma rota nova É Um Um local que é muito procurado Pelas pessoas que vêm do interior Tá? Então se você vem de carro Entra lá no Na Na avenida do Hospital do Coração Sobe direto pelo Murilópolis Faz o último retorno Subado o bode ali Quase em frente Você Entra à esquerda Ali atrás é o Churrasquinho da Maria Onde a gente passou Que é conhecido E ali na frente É o famoso Zé O Zé Tenório Como é chamado Conjunto José Tenório Mais tarde tem vídeo Mais tarde tem vídeo Nós vamos 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 estar descendo aí Hoje eu tenho um plantão À tarde De uma hora E quando a gente vai descendo A gente vai Produzir conteúdo Pra vocês Como sempre Trazendo O que a galera gosta Aqui no canal Que é Os deslocamentos Pelas ruas de Maceió Ruas e avenidas de Maceió A partir de janeiro O canal Força Natural Vai voltar Com força aí Com os eventos Da natureza Tá certo? A partir de janeiro A gente vai Vai voltar Nosso trabalho Esse prédio Aqui da direita Que a gente Saiu em frente É o TRI 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 Como é? TRT TRT não É TRF Tribunal Regional Federal Vinha expressa já Daqui a pouquinho A gente chega Nosso destino final Que é o Shopping Pátio Aqui é a saída Pra passar pelo 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 Ouro Preto Iria sair aqui Na frente do Bairro Do Do Bairro Suruagi Tá certo? Na vinha expressa Esse da esquerda Da direita Aqui Fica bem Enfrento Enfrento A saída mesmo Aqui era o Antigo Ecopark Era um Parque de diversão Aquático Que tem Maceió Aqui Tá fechado Essa hora O trânsito Tá bom Subindo Ruim É descendo Uma carroça Na frente Tem que tomar cuidado Às vezes Você vai na velocidade Aí tem que ficar de olho Carroça Bike E a pista É estreita Aqui É estreita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cruzamento do Aldebaran da Vexpress. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na semana que vem também a gente vai ter um convidado especial aí que é o Onildo. O Onildo vai falar sobre lutas marciais, acho que é judô e capoeira. Ele vai falar sobre as duas modalidades, capoeira e judô, tá certo? Nós vamos estar batendo papo. Eu vou dizer a data aí pra vocês, já tá confirmado, já tô com material pra gente montar o bate-papo com ele. Será um podcast, né? Como sempre a gente faz nossos podcasts. E mais uma vez a gente tá trazendo aí um convidado bem especial aí pra falar um pouquinho sobre capoeira e judô, tá certo? Que maravilha vai ser o bate-papo. Já tô até imaginando, já fico curioso. Eu não converso nada. Quando eu vou conversar com... Vou bater um papo com... Com essa galera aí, que são meus convidados. Eu não pergunto nada a ele. Ele até me falou, vamos alinhar o negócio dele. Eu só quero saber se você vai falar o assunto que você vai falar, qual o tema. É o que mais me interessa é isso. É saber o tema que a pessoa vai falar. Aí ele me falou, eu tenho dois assuntos, judô e capoeira. Que ele é... Pratica esporte desde pequenininho, né? Ele é pratica esporte. E aí... Eu digo, você pode falar de um e depois a gente marcar pra falar de outro. Ou você pode falar dos dois. A gente divide aí o espaço e você fala um pouco de um e depois fala um pouco do outro. E assim a gente vai fazer. Nós vamos tratar de um. E depois nós vamos tratar do outro tema. Tá certo? Numa live só. Aí a gente pode passar mais de uma hora. Geralmente o meu podcast é uma hora. Mas dá pra gente conversar um pouquinho mais. Se tiver interessante o podcast. A gente estica aí um pouquinho que dá pra ele apresentar tudo que ele tem pra apresentar. E o Encontro com Deus a gente também vai fazer esse... Esse trabalho com ele aí. Esse podcast. Pra lançar o canal dele, né? Ele vai começar a colocar conteúdo no canal. Já tá no nosso grupo de YouTube lá. Interagindo com os amigos. Ontem tinha dois inscritos. Hoje amanheceu com nove. Eu tava olhando lá e já tem nove inscritos. Já falei pra ele como é o... O trabalho. Vai lá, conhece os amigos. Comenta. Faz amizade. Manter a relação. Então... É importantíssimo, né? E aí já começou a trazer resultado pra ele já. De ontem pra hoje. Já subiu aí... É... Sete inscritos. No canal dele. Já tem... Dezesseis. Tinha, né? Dezesseis visualizações. Em um videozinho que ele postou ontem. Deixando uma mensagem lá de... Início de jornada, né? Início de plantão. Início de serviço. A gente vai trabalhar, né? É bom a gente fazer aquela reflexão. Aí ele deixou uma reflexãozinha ontem. De início de jornada lá. E aí... Já tem lá dezesseis visualizações. Muito bom, né? Pra quem tá começando. Muito bom. Nós estamos aí com um video que tá... Tendo bastante visualização. Eu acho que daqui pra amanhã a gente bate mil visualizações. Colocamos ele no sábado à noite. É um video... É um video que fala sobre... O Bumba Meu Boi. E a apresentação do... Bumba Meu Boi no festival... No festival do Bumba Meu Boi de Maceió. Apresentação do Boi Dragão. Era pra eu ter filmado todos os bois lá. Só que foi um negócio assim que aconteceu de repente. Eu tava na casa da minha mãe lá no poço. Aí o meu irmão disse... Ó, tá tendo... Tá tendo... É... Festival do Boi. Aí eu digo... Vou passar lá pra dar uma olhada. Aí quando cheguei lá... Tava uma apresentação já... Mas cheguei assim... Desprevenido, né? Não sabia nem o que tava rolando lá. Aí... Ainda gravei... Um... A apresentação do... Do Boi Dragão. Foi bem legal. Ficou lá. Aí tá dando bastante visualização. E é isso. Uma coisa traz a outra. Através... Desses vídeos também vem... As inscrições. Muita gente se inscreve no canal. Só nos últimos 28 dias nós tivemos... Mais de 64 inscrições no canal. Então é isso. Estamos... Estamos pra cima. Galera, muito obrigado a todos. Chegamos aqui no nosso destino final. Que é o Shopping Pátio. Queria agradecer de coração mais uma vez... Por vocês estarem com a gente sempre aqui... Fazendo essa viagem. Tá certo? Então muito obrigado. Deixa o like antes de sair. Compartilha esse vídeo. Deixa um comentário. E se não for inscrito no canal... Se inscreve no canal. E até o próximo conteúdo... Até o próximo vídeo do canal Força Natural. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.